Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, chegamos aqui Vamos ver se tá vendendo alguma coisa interessante Não, também não Deixa eu ver se eu consigo vender alguma coisa Tá, slow hand não vai dar mais pra... Esse aqui eu vou vender Esse aqui não, esse aqui não, esse aqui... Não, não Vamos vender, vamos vender Esse aqui eu vou vender 62, vou vender Deixa eu ver Ah, esse aqui fica Não, pera O outro, vou comprar de volta E esse aqui, da Molion, vou vender Deixa eu ver aqui Big Boom Blaster Deixa eu ver, esse aqui eu vou vender Tudo bem, deixa eu voltar pro meu escudo normal Love Thumper E vamos, beleza, chegar em Wambam Island E... Seria uma área de... De... Férias Bem legal E tem... Muitos inimigos aqui Muitos inimigos muito fortes Vamos matar aqui uma galera Nossa Aqui tem mistura de inimigos Tudo quanto é área Tem esses bichos aqui Que... Esses caranguejos Deixa eu ver Tá ok, vamos lá Não precisa falar com o Sir Hemlock Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui, meu irmão Vamos pra onde? Vamos pra cá Tem... Essa galera aqui Eles são... Mais ou menos A galera do primeiro DLC, né? O que foi isso? A cara Deixou cair uma arma Ah, tá Tipo a galera do DLC Da Capitã Scarlet Mas tem gente também Do DLC do Hemlock Tem Vark Tem tudo aqui O que você quiser Tem nesse Nessa parada aqui Tá, chegamos aqui Tem inimigo pra todos os gostos Deixa eu ver Ah, meu Deus do céu Deixa eu jogar aqui Que lindo O cara já me derrubou Tá ok, vamos Tem esse cara do arpão Matar logo ele Que senão o bicho vai pegar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Sai pra lá, rapaz O que foi isso, mano? Tá, vamos falar com o Hemlock Opa Esse cachorro de tesouro aqui Beleza Vamos Será que vai ter mais algum inimigo Muito doido aqui? Beleza Vamos falar aqui Com o Sir Hemlock E aí, Hemlock Tudo beleza? Deixa eu ver se tem uma coisa interessante Aqui Ó, umas máscaras Ah, esse aqui é o banheiro Tá, vamos lá Tá ok E aí, Hemlock E aí, Hemlock Vai rolar o que aqui? Sim, então O nome desse delícia Na verdade é The Son of Cromorax Que é o filho de Cromorax Cromorax Eu acho que foi o primeiro Pera, deixa eu ver o que ele tá falando aqui Ah, sim, claro O Hemlock tá procurando É Inimigos Inimigos especiais Vamos bater essa galera aqui A galera sugou o Hemlock É isso mesmo? O Hemlock foi sequestrado? Deixa eu ver Tá, tudo bem O Hemlock Aí tem que ver se o Hemlock Deixou alguma coisa Já que o Hemlock foi sequestrado Já que puxou ele pelo chão Aí tem que ver se ele deixou alguma coisa pra trás Pô Ele deixou uma garrafa Tá, tudo bem Tá Tá, tudo bem Aí a gente tem que achar Hum Tá, é pra cá de novo Meu Deus A gente tem que achar um 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 Varked Que a gente vai injetar aquela cachaça E o Varked vai atrás do Hemlock Acredito que seja isso Né Não, a gente vai injetar a cachaça aqui Ah Tá É, tudo bem Deixa eu ver 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 Bora, meu Deixa eu pegar essa barata aqui Tá, ok Vamos pegar A gente tem que pegar essa aqui Não, a gente não tem que pegar essa aqui A gente só tem que achar os Varkeds Deixa eu ver É, eu desconfio disso mesmo Vamos lá Tá, tudo bem O Mordecai descobriu uma forma de De rastrear as pessoas Dessa forma Então a gente vai aplicar A técnica dele A gente só tem que encontrar um Varked E a gente tem que ir agora Ó, os Varkeds daqui São coloridos, ó Varked tropical Beleza, já tem um aqui A gente precisa injetar Pronto A gente injetou a cachaça do Do Hemlock E aí É esse Varked que a gente vai seguir É isso mesmo Deixa eu matar esse bicho aqui Nossa Nossa, quando foi que esse cara apareceu Primeiro matar esse aqui Bom, como sempre Varkeds São Muito chatos Santa mãe de Deus Tá, a gente tem que seguir ele É isso mesmo E aí, mano Tá Ele tá bêbado por causa da cachaça Tá, ok Vambora, vambora Vambora Vamo O pessoal tá beijo Porque achou que ele é bonitinho Opa Cadê 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 Vambora, vambora Tudo bem Cadê, cadê Nossa Tá rolando uma coisa sinistra aqui O que que tá explodindo aqui Ok Ó, tem Tropical Varkeds De tudo quanto é tipo É isso mesmo E aí, e aí, mano Matar logo esses bichos aqui Que eles são perigosos E aí, mano Eu acho que eu tenho que matar Os outros Varkeds Desconfio eu Opa Mais um Pod aqui Ah, esse aí Que lindo O Varked O que é isso aqui? Um B10 Varked de Choque Acho que cada Varked É de um elemento diferente Pronto Ele tá vomitando Coitado O que que ele tá acontecendo com ele? Ele morreu? Vixe Nossa Tá, tudo bem Ah, a gente tem que encontrar mais outro Varked Ah, tudo bem Já que o primeiro não deu certo A gente vai tentar com o segundo agora Tá certo Então vamos lá, meu irmão Vai Tem até um Varked rosa? Acho que deve ser um Varked do elemento slag Pronto É esse aqui Vamos 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 Tá ok Ah, meu Deus do céu Esse bicho é difícil de matar Vamos lá Tá ok, vamos lá Vamos atrás aqui esse Varked E aí sim, uma coisa interessante O chefe final desse DLC É o Son of Chromarox E aí vamos pra cá Já vou começar a matar a galera daqui mesmo Tem uma equibação Senão Tem um cara aqui andando Meu Deus do céu Tá E aí sim Tá, tudo bem O Chromarox O primeiro Eu acho que ele foi o primeiro Invencível De Borderlands 1 E era um chefe Bom de matar Deixava cair muito item Bom Era uma luta bem Bem interessante Nossa Esses bichos não tem o modo Adulto não Já vai direto pro modo Nossa O que é isso aqui? Nossa A evolução desses bichos aqui parece que é mais rápida E você, você, você Tá, tudo bem Então, o primeiro Chromarox Sai pra lá, meu irmão Esse aqui é tipo um badass Alguma coisa assim Isso mesmo? Um super badass Um super badass Ele parece um super badass Tá, o bicho tá aqui O primeiro Chromarox Ele era Ele foi o primeiro invencível Da série Borderlands E ele foi o invencível Cadê o bicho? E aí, mano Pra onde? Era um invencível muito bom Que o pessoal gostava de matar E eles fizeram esse DLC Com o filho do Chromarox Só que A primeira vez que você luta com ele Ele ainda não é invencível Ele é só um Um chefe Como qualquer outro Aí depois você precisa voltar E aí sim Ele vai estar no modo invencível Muito mais difícil Sinistro de matar Muito, muito complicado Mas deixa cair um equipamento legal Tem uma sala de tesouro boa Legal Bom, agora a gente precisa Ligar isso aqui Tudo bem Cadê? 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 Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ué, parece que o Mordecai parou de beber Logo o Mordecai Quem diria É isso aí, beleza Nossa Tem muito inimigo aqui, mano Beleza Vai lá, mano Tá ok Agora a gente precisa Tá, como é que a gente entra aqui? Ok Ok Bora, bora Ah, tudo bem Parece que o Crazy Earl Que é o cara com quem você compra Com quem você gasta seu Euridion E aí parece que alguém falou Uma coisa que ele não gostou Chamou ele de feio, alguma coisa assim E aí ele agora Vai Pedir você matar Os caras que xingaram ele Algo assim Tenho quase certeza que foi isso É O pessoal chamou ele de feio Agora ele quer que você Mate a galera Será que esse cara consegue Devolver minha bala? E aí, mano Ele consegue devolver minha bala Muito divertido isso Muito divertido isso Então Fique esperto Não deixa Nossa Chega de dar medo A arma dele tá vermelha É isso mesmo Tá, primeiro a gente mata os maiores Depois os menores Depois Nossa Nossa Tem essa galera aqui Meu irmão Fique esperto Vamos, vamos Vamos Nossa, mãe do céu Nossa, sai pra lá Meu irmão Esse cara é perigoso Esse cara é perigoso Ainda tem esse cara do arpão Aqui Tá de brincadeira Tá, beleza Crazy Earl Tá feliz E agora a gente vai lá Ligar Aquela Aquela parada Que tava ali É Que é pra você entrar ali E você ligar a parada E Bom Vocês entenderam, né? É Bom Isso aí A missão é só pra você Ter o que fazer Deixa eu ver aqui A gente Ok Clica o botão Deixa eu ver Agora a gente liga isso aqui E agora, mano E agora a gente precisa Tá A gente precisa Ligar isso aqui E ligar isso aqui E agora a gente precisa Apertar esse botão E tá dando tudo certo É isso mesmo Bom Parece que deu Será que Acho que Bom Parece que deu tudo certo Deixa eu ver se tá vendo Alguma coisa interessante Entendeu Então bora Tá Parece que deu tudo certo Então tá Então bora Então bora Deixa eu ver 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 Ok Pronto Pronto Beleza 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 E aqui tem a galera Aqui o Oh Ah Aquário aqui Oh Que bonito Ok Deixa eu ver Ah é Nossa Nossa E o Cramorax Ele veio no DLC Do Capitão Nox Deixa eu ver No Borderlands 1 Pronto Já foi a galera Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa Tem a galera aqui Qual é de mesmo Essa galera Mano Beleza Pronto Beleza E tem mais uma galera Aqui Esses Qual o nome disso Caranguejos Nossa Vambora